H-Point é a sua concessionária Honda, para você que procura custo, benefício, segurança, excelente acabamento, preço bom, a gente convida você a vir aqui a H-Point esse final de semana. E logo de cara a gente já quer falar de um carro que é o Acorde, que esta unidade que você confere, somente essa, tem uma condição especial. Exatamente, esse carro é o top de linha, é sucesso de vendas nos Estados Unidos, é o carro na categoria nos Estados Unidos há 10 anos mais do que mais vende. Ele bag duplo, o descansa-abraço ali com porta-objetos também, que é apenas um detalhe nesse carro que oferece muito, muito para quem quer comprar. Exatamente, é o top de linha da Honda, esse carro hoje tem uma condição de preço inigualável, em relação ao que o carro oferece, é muito, muito, muito barato. E eu sei que nessa unidade aqui tem uma promoção mais que especial, então você que está procurando, você que está querendo, pode vir aqui e conferir de pertinho. Agora, você que procura o Civic, vamos lá, vamos falar do Civic LX, tanto mecânico como automático. Quem fechar negócio no mecânico esse final de semana, Alexandre? Seguro grátis, além de um carro bem completo que ele vai ter, com todos os opcionais, é um carro que ainda vem com seguro grátis por um ano. Por um ano, agora e se eu comprar o LX automático? O LX automático, além do seguro grátis por um ano, você vai ter alarme original Honda grátis também. E olha, com 20% de entrada e o restante em 36 vezes, você leva assim o seu carro zero quilômetro, pode trazer o seu zado e dar como parte de pagamento. E agora a gente vai falar do top aqui, o Civic EX, esse qual a promoção especial? Então, o EX, além do seguro grátis, você vai ter alarme grátis e CD player grátis. Lembrando que esse é o top de linha da Honda, uma relação custo-benefício também sem igual. Vem até aqui, vem a conferir de pertinho. Agora, quem comprar um semi-novo? Então, o semi-novo também temos uma condição excelente em termos de preço, em termos de qualidade, todos os carros com garantia, assistência 24 horas. E quem comprar o Civic usado hoje, na Agapoint, nesse final de semana, vai ganhar o seguro grátis. Então, comprou o Civic, o semi-novo, esse final de semana vai ganhar um ano de seguro, Alexandre? Um ano de seguro grátis, com coberturas excelentes, assistência 24 horas. De segunda a sexta, das 9h às 19h30, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 15h, endereço? Avenida Eusébio Matoso, número 800, estamos do lado do Shopping Eldorado. Telefone? 30 30 15 00, Honda, é aqui. Agapoint, sim, sim.